Fala galera, aqui é o Max, deixa eu abaixar aqui que eu tava escondido aqui, pronto, aí, melhorou. Vamos lá galerinha, como vocês devem ter visto agora há pouco, eu tinha transmitido aqui a pedalada no Zwift, com essa bike aqui, como vocês estão vendo aqui, não mexi em nada até agora, e aí agora eu vou sanar as dúvidas de vocês, tá? Então, deixa eu só chamar a galerinha aqui, que tava querendo saber, deixa eu só convidar aqui, vamos lá. Desculpa entrar no chão, gente, porque tava meio bagunçado. Então, vamos lá. Primeira coisa, a questão do Zwift, pra funcionar, você tem que entrar no site da empresa, tá? E lá você vai comprar o jogo lá, tá? Então, a compra do programa não é de minha responsabilidade, tá? Então, vocês vão ter que entrar no site, comprar o jogo desejado, por exemplo, né? E aí nisso você vai pagar por mês 40 reais, tá? Esses 40 reais eu pago pelo cartão de crédito do site da empresa, que é a cartão internacional. Então, esses 40 reais vai ter mais um pouquinho de tarifa de OF e é parcela única, tá? Então, vamos lá. Vamos lá, então. Desculpa, gente. Então, pra funcionar adequadamente, você tem que ter o rolo de trem, você tem que ter o sensor ANT. Esse cara que tá aqui, tá escondidinho aqui, tá? Mas por que o sensor tá do lado do rolo, que tava aqui embaixo? Justamente pra ter praticamente 100% de precisão. Porque se eu deixasse o sensor lá no computador, conectado, eu estaria aqui, vai, 40 por hora, por exemplo, e o sensor dizia que eu tô a 20. Então, quanto mais longe, pior é. Então, tenha um cabo USB extensor, tá? E deixe o mais perto possível do rolo. Isso é pra qualquer rolo, tá? Rolo comum, rolo interativo, não importa. Então, pra sanar a primeira dúvida da galera que sempre me pergunta, Max, posso usar um rolo comum? Max, posso usar um rolo que não tem nada? Pode. Só que aí vai precisar dos sensores. Vamos supor que esse rolo aqui que tá aqui comigo, que é o Cyclops Magnus, ele não tem nada. Ele é um rolo magnético padrão, que não tem recurso nenhum. Como que eu vou fazer ele funcionar com o Zwift? Bom, é simples. Além desse cara aqui, do ANT, você vai precisar do sensor de velocidade, do sensor de cadência, se você opcionalmente for usar, e o cardíaco, que tá aqui comigo. Também opcional. Mas o principal é velocidade. Você tem que ter esse sensor. Tendo esse sensor base, você vai usar o ANT, próximo do rolo, e o rolo vai detectar, o ANT vai detectar o sensor. Ele não vai detectar o rolo. Então, ele não vai detectar nenhum rolo interativo, nem nada. Como vocês viram lá na transmissão, ele marcou rolo, marcou cardíaco, marcou cadência, e não marcou potência, porque o rolo tem potência. Ou seja, qualquer rolo comum, que você quiser usar, quiser usar todos os sensores que você tem, a cadência, velocidade, potência, cardíaco, funciona. Só que aí você vai ter que fazer uma ligação manual. Ou seja, usar o sensor ANT, fazer esse sensor pegar todos os demais, e ele funciona. Só que a interação do rolo é nula. Ou seja, o rolo não vai fazer nada. Você vai ter que ajustar a resistência do rolo, de acordo com o seu uso. Então, você vai achar ele mais leve, mais pesado, e assim por diante. Tem aquele rolo que é só o ajuste aqui atrás, não vai fazer mais nada. Fica naquela resistência única. Tem rolo que tem ajuste no guidão. A mesma coisa. E tem rolo que é interativo, e tem rolo que é o rolo smart. Que é o meu caso. O meu caso é smart e interativo. Ou seja, unidade eletromagnética aqui na frente, com o Bluetooth e o ANT integrado. Ou seja, ele já tem de natureza a velocidade, e a sensor de cadência incluso. Dentro dele. Lembrando que, é bom ter o sensor a mais. Para funcionar 100%. Tá? E aí, você consegue conectar potência, cardíaco e potência. Também usando o cara aqui, o sensor aqui. E aí, ele faz só que esse cara aqui, ele simula sozinho. Então, por exemplo, esse daqui da Magnus, da Cyclops, simula até 15% de inclinação. Ou seja, sozinho. Eu não preciso fazer nada. Vocês devem ter ouvido, na hora da transmissão, do jogo, que eu mudava a força do giro do pneu, porque o pneu aqui é um pneu padrão. Então, ele é barulhento mesmo. Se eu pegar um pneu de rolo, ele vai fazer quase nenhum barulho. Tá? Esse é um outro fator, que vocês devem ter ouvido bastante, aquele ruído do pneu. Desculpa, gente. Então, com isso, você vai conseguir jogar como vocês viram, jogando lá. Então, ou seja, qualquer rolo vai poder fazer isso, que eu fiz agora. Lembrando que cada empresa tem a sua característica. Elite tem um produto, Cyclops tem outro, Atax, Wahoo, entre outros. Então, quer dizer que se o meu rolo for um rolo comum, mais tradicional, o B-twin, o TSW, aquele TransX, funciona? Sim, funciona. Como eu disse antes, para quem acabou de chegar. Tem que ter o ANT e os demais sensores da bike. Velocidade, cadência, cardíaco, se você quiser contar. E aí, a interação vai de cada rolo. Então, tem rolo que tem o suporte ANT, mas não tem a interação da inclinação automática. Você tem que fazer a inclinação. E tem rolo que é rolo manual, que você faz a interação de ajuste de velocidade e resistência. Esse meu aqui é totalmente automatizado. Ou seja, eu não preciso fazer nada. A não ser conectar os sensores. A potência que vocês viram lá no jogo é uma potência estimada. Não é potência real. Porque eu não estou usando o potenciômetro. Se eu colocar um pedal Garmin aqui, aí a história muda. Porque ele vai pegar o sensor do Garmin e aí ele vai poder trabalhar em cima do Garmin. E aí eu consigo ter uma potência muito mais precisa do que a potência estimada que ele dá. A bike em si, a bike que vocês estão vendo aqui é uma bike urbana, que eu coloquei. o conjunto. É um conjunto Claris de 8 velocidades. O pé de vela coroa 34 e a maior 46. Então vocês viram que eu não desenvolvi tanto. E a traseira é de 11,32. Também não desenvolvi tanto. Na subida lá do jogo eu parei porque estava um calor insuportável aqui dentro do apartamento. Chegou a 36 graus aqui dentro. E aí eu tive que parar um pouco por causa da... por condições do calor mesmo. Mas vocês viram que eu terminei a metade do circuito. O programa quando vocês compram o programa do Zwift que faz a licença gratuita você tem 25 km para testar. E aí você vai testando. Se você não gostar o programa cancela sozinho a assinatura. Se você comprar assinatura ela é uma assinatura automática. Ou seja, todo dia do vencimento do plano ele vai renovar sozinho. Vai pegar o seu cartão vai comer lá um saldo do seu limite de 40 reais. Nesse exemplo. Caso você não queira mais o serviço é basta entrar no site do Zwift entrar na sua conta lá no seu perfil do Zwift e fazer o cancelamento. Não tem multa não tem nada. Eu já fiz isso. eu vou refazer a minha conta do Zwift de novo reativar em breve para poder jogar. É possível jogar com os amigos desde que os mesmos estejam na mesma pista a conexão é indiferente posso estar aqui você nos Estados Unidos não importa. E recomendação de internet que aí temos um grande problema com isso. Para evitar que dê problema de ping delay de resposta delay do boneco delay da conexão essas coisas utilizem conexão cabeada. Se você vai usar o laptop conecta o laptop na rede cabeada. Se você vai usar o PC utilize a conexão cabeada. Por que? A transmissão é 100%. Então você tem 100% de upload para transmitir o vídeo para transmitir o jogo. Eu por exemplo aqui na loja eu tenho 200 MB de internet da Vivo da operadora Vivo o meu upload de envio é 100%. Então posso enviar dando risada. Agora se você tem uma conexão limitada de acordo com a sua região e a sua localização use a rede cabeada. Porque a rede Wi-Fi ela tem muito problema de interferência pode afetar o seu treinamento e vai ser desagradável. Você fala pô não gostei pô tá levo todas essas coisas. Então para não ter esse problema siga essa regra. Se alguém tiver alguma dúvida deixa a pergunta no comentário eu vou ter o prazer de responder para vocês. Hoje eu parei aqui justamente para isso fiz a transmissão mas agora é um bate-papo para vocês perguntarem para vocês saberem o valor de produto para vocês poderem tirar dúvida de sensores essas coisas. o rolo que está aqui eu vendo a 4.200 esse modelo tapete não está incluso tapete é vendido separadamente. O rolo que tem o começo de interatividade que você já pode jogar que eu vendo é o da Elite que começa em 3.500 nessa mesma base de interação desse aqui só que a inclinação é só de 8% e ele faz o mesmo processo automatizado. Se eu pegar os mais tradicionais modelos que não tenham esse recurso de interação começam a partir de 1.200 da Cyclops que é o MEG só que o MEG não tem nada ele é só um ajuste traseiro aqui atrás que você vai montar vai travar a roda nele e você vai poder pedalar só que não tem recurso nenhum então você vai ter que ficar limitado à resistência daquela resistência. Se eu pegar Elite Driven por exemplo ou Cyclops no Hammer que são modelos de K7 eles utilizam fluido magnético que é mais preciso do que o motor eletromagnético e usam K7 ou seja não usam pneu então o desgaste de pneu acaba sendo menor comparado ao modelo de K7 você vai trocar só o K7 da bike ou você usa o mesmo K7 da sua bike ou você deixa um K7 só para aqui no rolo de trem esses modelos também eu consigo vender pela distribuidora todos sob pedido às suas distribuidoras oficiais e cada um com as suas garantias exemplo a Cyclops ela oferece garantia abre aspas vitalícia só que a vitalícia que ela dá é na unidade não é no motor motor é dois anos aqui é vitalício então a estrutura metálica dela é vitalícia e a estrutura do motor é dois anos na linha Elite ela é um ano na toda a estrutura a linha da Tax um ano a linha da Kinetic vitalícia porém na mesma aplicação unidade aí no caso da Kinetic unidade um ano estrutura vitalícia tá então todos os modelos aplicáveis vocês vão poder fazer essa interação tá com o Zwift lembrando que os sensores é independente você pode usar sensor do Garmin sensor do Sigma sensor genérico não importa desde que o sensor ANT que também é indiferente conecte com o Zwift quem tem que entender o os sensores é o programa se o Zwift entender ah nós temos um sensor ANT no computador devidamente instalado ele vai funcionar até mesmo com o sensor genérico que eu já usei tá a desvantagem do sensor genérico é que ele não tem o mesmo protocolo de conexão de um sensor do Garmin ou um sensor da Cyclops ou das outras empresas que é o padrão FEC 2 né o FEC 2 que é mais rápido e tem menor taxa de de preferência tá então pra quem tá buscando isso já tenha em mente essa questão do do rolo do sensor desculpa então deixa eu até ver se alguém tem alguma pergunta aqui deixa eu só verificar também a internet por acaso caiu aqui do telefone vamos lá então assim se alguém tiver alguma pergunta gente podem perguntar por favor não gostaria de deixar ninguém na dúvida né assim ah fiquei na dúvida não sabia não me informaram essas coisas então se quiserem perguntar podem perguntar podem deixar aqui nos comentários eu espero que tenham gostado da partida foi uma partida rápida foi só pra brincar mesmo pra vocês poderem ver e a bike é indiferente a única coisa que eu quase me esqueci de falar limitação de pneu dos rolos rolo de treino fixo que é esse caso aqui eles se limitam a pneus até 700 por desculpa aro 26 aro 27,5 aro 29 aro 700 só que em aro 29 e 27,5 26 limita-se a pneu 2 largura 2 largura 2.2 ou acima não entra não tem largura suficiente pra encaixar tá nos rolos de equilíbrio aí a história é outra porque lá não tem onde travar a roda então não tem problema nos rolos de equilíbrio você pode fazer a mesma interação tá então você pode fazer a mesma configuração do rolo daqui do fixo também conectar os sensores deixar o centro do ANT o mais próximo possível dos sensores e treinar se o seu rolo de equilíbrio for interativo ele tiver o sensor bluetooth ANT como a Elite por exemplo tem essa linha a mesma coisa você vai fazer o mesmo processo de qualquer rolo comum configurar fazer a sincronização e ele vai funcionar tá então nos rolos fixos limitações de rolo de pneu 2 deixa eu ver a pergunta do Leandro aqui peraí que eu rolei aqui Léo peraí sim serve sim Léo o Zwift ele funciona com qualquer rolo tá então você tem o Tax Blue Magic você tem o Cyclox Elite entre outros total compatibilidade o que você tem que fazer no Blue Magic que o Blue Magic não tem nada abre aspas o Blue Magic não é interativo então o que você vai ter que fazer você vai pegar os seus sensores do Garn por exemplo ou de outras empresas Brighton Sigma etc vai ter esse cara aqui deixa eu até mostrar mais perto vocês poderem saber o que eu estou falando falei do sensor mas não mostrei ó é esse cara aqui tá então vocês conseguiriam visualizar esse é o sensor ANT que eu estou falando então tendo esse sensor no computador devidamente instalado qualquer rolo funciona não vai ter restrições ou seja vai poder usar o Blue Magic como o Leo perguntou agora então quer dizer tem um sensor tem um ANT tem um rolo fez a configuração dos sensores no caso do dele vai pegar normalmente só que o ajuste de resistência é nulo porque o Blue Magic não tem o Blue Magic não é interativo o Blue Magic é padrão então o que vai acontecer ele vai ter que pegar a resistência do Blue Magic e fazer no manual então tá lá pô a subida tá leve vou aumentar um pouco minha resistência ah a subida tá pesada ou vou deixar um ponto que vai ficar estável pra treinar normalmente né dos demais rolos que eu mencionei como me perguntaram no inbox a mesma coisa rolo TSW rolo Between rolo TransX é a mesma coisa tá não vai ter interatividade do ajuste de resistência a não ser que você deixe em um nível lá vou deixar um nível eu tenho oito níveis então vou deixar no nível 4 pronto ele vai simular minha subida vai simular minha descida vou conseguir treinar normalmente e aí você vai pegar só os sensores base velocidade cadência e cardíaco se usar potência é opcional né como mencionei no início demais rolos gente a mesma coisa tá então só o interativo que você já tem de padrão ele já vem pronto que é com sensor de velocidade e os demais sensores estão aqui dentro estão prontos mas é bom ter o externo porque aí você vai ter um aferimento melhor então aqui eu não estou usando de velocidade porque o rolo já tem né mas se você quiser usar o meu Garmin que tá que é da roda né do cubo ou da roda posso usar mas por opção minha eu não quis usar aqui eu não liguei o Garmin tá não fiz a ligação do do ator do GPS mas se eu quisesse ligá-lo pra fazer uma uma marcação de treino indoor eu poderia tá aqui essa pedalada já foi no Strava eu vou até compartilhar o link pra vocês deixa eu até abrir aqui no Strava porque já carregou lá então você vai poder ver essa pedalada no Strava e essa pedalada não vale pro Festive 500 tá gente essas pedaladas do 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 Swift elas não tem qualidade tá então vou compartilhar aqui a pedalada com vocês vou copiar o link eu queria achar o link né pra poder compartilhar com vocês eu vou compartilhar pelo Face normal tentar compartilhar aqui pra vocês dar uma olhadinha legal pra vocês dar uma noção lembrando que lembrando que aqui deu 9,6 km né de de marcação de pedalada 175 metros de inclinação né 23 minutos 25 de média né aí pela elevação deu 150 de 450 metros de elevação deixa eu ver o restante aqui né como aqui eu não tenho o prêmio né então não vai pegar o prêmio a média de 24,8 e a máxima de 57,2 né que deu aqui e o cardíaco a minha média foi 170 e o máximo foi 190 só fazer uma edição simples da aqui do caso eu vou tentar copiar o link pra vocês eu queria compartilhar a o item aqui mas eu não vou conseguir então eu vou compartilhar no Facebook deixa eu tentar compartilhar aqui pra vocês poderem ter uma noção legal e aí eu vou acabei de jogar na minha timeline agora eu vou jogar na aqui no link pra vocês deixa eu copiar o link aqui pronto agora eu vou jogar na transmissão pra vocês poderem visualizar essa informação que eu tô falando olha só deixa eu jogar aqui é um erro bobo do meu celular só um segundinho vamos lá pronto acabei de compartilhar o link com vocês então deem uma olhada no link vocês vão ver que como eu mencionei foi feito o treinamento no rolo e o rolo já tem a interação com o estrago com a minha ponta logada lá direitinho e lá ele mostra o mapa exatamente o mapa do jogo que eu pedalei então você tem que estar em casa quer treinar em casa vai treinar vai jogar na estraga normal lembrando que essas pedaladas do Zwift não conta pra desafio do estraga o estraga não aceita como desafio apenas como entra como parâmetro de treinamento mas não entra pros desafios e aí você pode treinar em casa ter essa vantagem da interação em casa então agradeço aqui não vou alugar muito que eu já falei acredito que o suficiente pra vocês agradeço a todos aqui que assistiram que eu espero que tenha sanado as dúvidas de vocês se alguém tiver mais alguma dúvida pode perguntar no inbox se quiser perguntar no whatsapp também pode perguntar vou estar operante até o dia 31 normal só de avenida que eu não vou abrir se vocês quiserem comprar uma mercadoria estão à disposição aqui na loja suspensões com grupo corrente também amanhã até amanhã eu consigo mandar na dia 29 os correios até o dia 2 não vão operar então já aviso vocês isso então não vai ter como mandar nenhuma mercadoria nesse período aí depois segue-se o rum então se alguém quiser alguma coisa estou à disposição pra vocês deixem lá o like no vídeo compartilhem marquem seus amigos compartilhem com os grupos também se quiserem lembrando que o barulho que estava lá era do pneu não era do volume se eu colocasse um outro pneu aqui o barulho é diferente então até peço desculpas pelo barulho um pouco chato mas isso é um ponto relevante aqui no caso pra quem tiver essa dúvida e precisando estou às ordens meus amigos então desejo a todos uma excelente semana uma boa semana também pra todo mundo e um grande abraço e um grande abraço